Olha, Djana, grava esse aqui, ó. Segura o meu lendário. Que jeito, o cara jogou granada aqui, cara. Cara de gravar gente, cara de gravar. Cara nada. Mano, cadê os cara viado? Cara, definitivamente eu não consigo jogar essa cara de novo. É uma arma boa. O cara tá com uma arma pesada aqui. Todas elas que é minhada, só porque somos bandido. Bastante que infila-feira. Com ninguém aqui, o Eric é mal. O Zanjão é mala, bate-bota, pra ralar debaixo. Bota, 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 taca, 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 taca. Tá tão fácil assim. Tô foda aqui o Spawn, fica rotacionando. Ah, não vi esse cara com o outro, ficou na minha frente, velho. Nossa, matei o cara na granada. Ajoelhou daquele jeito. Cheio de esperança, ajoelhou na minha frente. Pode esperança, ela mamá baforando o lance. Ampio com criança, ela mamá baforando o lance. Ampio com criança, 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 mamá baforando o lance. Música 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 Música